Eu gosto das coisas bem naturais e o que eu quero dizer com tudo isso é que eu quero a depilação brasileira. Vocês fazem? Boa noite, eu fiz uma reserva. Sim, senhora, a sua mesa já está disponível. Oi. Oi. Posso ajudá-lo? Talvez. Eu vou encontrar uma pessoa, mas eu não sei exatamente como ela é, sabe? Encontro as escuras. Oi, sou eu. Sim, encontro as escuras. Sou eu. Tá, tá, mas não é nenhum problema, não. Tipo assim, se seus pés tocam o chão, sua casa não explode, não. Não, 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 não é nada. Na verdade, eu sou bem normal. É que eu achei que você seria um pouco mais baixo do que você é. Desculpe, quer que eu chegue um pouquinho mais pra trás? Não, 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 não. Não, você é perfeito, você é o meu número. Você tem dois braços proporcionais? Cabeça. Me desculpe. É que eu não tenho encontro assim há um tempão. É que eu me depilei hoje. Ai, eu estou com a sensação de que eu saí escorregando numa lixa número 50. Aposto que você ficou excitadão, né? Olha só, um amigo me convenceu a fazer uma massagem com sal hoje. E quer saber de uma coisa? Certas partes nunca deviam ser esfregadas com sal. Então nós não vamos até as vias de farto hoje? A não ser que seja numa banheira de gelo. Ai, eu fiquei tão nervosa o dia inteiro que até saí pra comprar essa roupa nova. É, eu sei, eu também. Na metade do caminho pra cá eu me arrependi da blusa lilás, mas enfim... Ah, não, tudo bem. Olha, eu odeio encontros escuros. Eu tenho medo de me encontrar com alguma aberração. É, eu sei, mas acho que Pete e Barbies sabem o que fazem. Quem? Burton? Sim. Oi, eu sou a Ceres. Oi, você é a Ceres? Tá, tá, não, mas é que eu estava aqui conversando com a minha amiga... Christine. Você é Christine? Oi. Tudo bem? Eu sou o David. Ah! É, amigo do Pete, da Barbies. Ah, claro, claro. Então, você é o David. Né? Uau, você é alta. Não se você se afastar de mim. É uma ótima empresa pra se trabalhar e todo o pessoal da contabilidade é demais. Menos o Neil. Odeio o Neil. Não, espera. Neil não. Ele me pagou um almoço. Michael. Não. Qual é o nome dele? Link. Não. Alguma coisa com cá. Ah, você é Kevin? Quem é Kevin? Não, o cara quer subir. Qual é o nome dele? Eu não sei. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas da sua história. John, John, é isso, John. Então, o que você está pensando em pedir? Eu tenho um problema. Não consigo comer nada que outra pessoa tenha tocado. Eu já devia ter imaginado. Eu trouxe meu frango. Eu não posso deixar de agradecer ao Pete e à Barbie. Solta agora, Matthew. Nunca vai aprender se não soltar. Não quer nadar como peixão bem grandão? Olha, essa sua vozinha faria um ótimo efeito em mim na cama, mas não aqui. Se eu vou aprender a nadar, tem que ser no meu tempo. Então, cai fora. Tudo bem. Você venceu. Socorro, pelo amor de Deus, me ajudem. Fiquem em pé. É, tá melhor assim, tá? Oi, Richie. Oi, mãe. Oi, querido. Oi, Matthew. Como está indo? Ah, estou bem.